Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, por aqui está tudo em paz, graças a Deus E hoje eu vou fazer um vídeo mostrando a minha íris da praia Quem não foi inscrito no canal eu peço para se inscrever E deixar um joinha para a gente Que é muito importante na divulgação do canal Gente, olha a beleza dessa flor Ela é magnífica Eu não tenho palavra que defina melhor a beleza dessa planta A íris da praia é uma planta perene Suas folhas podem chegar até 90 centímetros Ela é uma planta de sol pleno ou meia sombra A minha está plantada a meia sombra As suas flores dão na primavera e no verão Mas a minha floresceu no inverno A íris da praia é uma planta bem versátil Ela pode ser usada em maciços Ela pode ser usada fazendo dobraduras de muro Isoladas em vaso A minha está plantada no meu canteiro Eu tenho mais de um é dela Eu tenho essa aqui Não sei se vai dar para ficar bem definido E tenho outro aqui Essa outra muda aqui Uma coisa bem interessante sobre a íris da praia Que eu vou mostrar para vocês agora É que a propagação dela tanto pode ser feita Pela divisão da tolceira Uma parte dessa aqui É uma muda Isso aqui pode ser outra muda Então ela é bem fácil de reproduzir ela Ou então Olha aqui A folha dela É uma folha bem longa E da própria folha Nasce uma muda Se eu pegar e cortar aqui E plantar Isso vai nascer uma muda Ou então olha só gente Essa parte aqui Daquela muda pequena Ela encostou aqui Olha já se fixou Então eu tenho Mais uma muda Nessa planta A íris da praia Ela é fácil de cultivar No meu quintal gente Eu molho ela todos os dias Mas Eu conheço pessoas que tem essa planta E que não tem esse cuidado Mas como Meu terreno O solo é bem duro Bem seco Então eu prefiro Estar fazendo a rega dela Todo dia Uma característica Interessante Da íris da Da praia É que a flor dela Só dura um dia Gente Ano passado Eu tentei filmar Para mostrar para vocês A flor dela E foi assim Uma comédia Porque eu vi Que de manhã Ela estava florida E falei De tarde eu filmo Quando eu cheguei de tarde Para filmar Já estava toda murcha Porque estava muito quente Aí hoje Eu estou aproveitando Agora Hoje o dia também Está de sol Estou de manhãzinho Filmando ela Para vocês A adubação dela Gente Essa aqui Está Na fé Eu estaria mentindo Se eu falasse Ai estou botando Um monte de coisa Nela Gente Está aqui Talvez se eu estivesse Fazendo uma adubação Ela estaria com mais flores Ela está com Duas Aqui Tem outra Não sei se eu vou conseguir filmar Por causa da posição Não sei se está filmando Tem duas flores Ontem ela estava com flor também Mas a flor de ontem Já sumiu Já morreu Mas ao longo do Do tempo Na época da floração dela Ela Dá mais de uma flor Nessa haste Então a flor Vai durar só um dia Mas ela vai dar Mais de uma flor Linda né gente Aquela planta Para a gente ter E ficar assim Acompanhando O crescimento Dela Para esperar A época do ano Que ela vai florescer Gente É isso Espero que vocês tenham Gostado do vídeo Gostado de conhecer A minha iris da praia Quem gostou Deixa um joinha Para a gente Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E aqui É um A CIDADE NO BRASIL